Ô, Tio Ronaldo, me fala uma coisa, por que você não usa mais flash? A gente conheceu o seu canal, você usava flash pra caramba, era o cara dos flash, falava do flash, fazia review de flash. Mas e aí, Tio Ronaldo, por que você não fala mais de flash? Bom, gente, hoje eu vou responder essa pergunta porque direto eu recebo ela. José, aperta o botão da vinheta aí pra eu começar a contar pra eles o porquê disso aí. Eu sou um hater de flash agora. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom e ainda tô usando aquela lente de 8mm, muito interessante, ó. Muito legal, né? Então, gente, deixa eu responder pra vocês de uma vez por todas do porquê que eu parei de usar os flashes. É o seguinte, o meu flash aqui morreu. Mas pra eu responder isso de uma maneira certa, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá, vamos voltar no tempo. Essa foi, é... voltando no tempo, entendeu? Voltando lá pra 2016, quando eu monto o meu canal, eu era um fotógrafo que gravava vídeos. 2.8, 1.4, 1.8, 2.0. Não tô falando de fotógrafo de profissão, e sim um fotógrafo que eu gostava somente de fotografar. Gravar vídeos pra mim era só pra eu colocar aqui no YouTube. Então, eu não queria ter um trabalho muito grande em fazer vídeo, em takes descolado, eu não queria nada disso. Eu só queria que a minha fotografia fosse boa, porque eu era um fotógrafo. E o fotógrafo, cara, o flash é uma arma super poderosa, porque ele é um equipamento relativamente pequeno e que demanda uma potência muito grande. E você consegue fazer vários tipos de fotografia. O flash é uma ferramenta fantástica. Só que, meus amigos, é o seguinte, o tempo foi passando, eu fui realizando vários ensaios, eu tinha uma demanda de ensaio muito grande aqui, porque eu me colocava nessa situação de ficar chamando um monte de gente aqui. E usei muito flash durante todos esses anos e fui muito feliz com ele. Só que uma coisa, o meu canal foi crescendo e foi ficando mais sério, eu fui começando a me profissionalizar mais dentro do YouTube. E você vai lembrar que naquele período meus vídeos eram muito simples. Uma qualidade de luz muito simples, eu nem iluminava direito, eu ligava a luz do teto e já era. Porque pra mim sempre foi assim, ó, o que eu tenho pra dizer é mais importante do que a aparência do meu vídeo. Hoje eu não penso mais 100% nisso, mas ainda o que eu falo, eu acho que é o mais importante. E esse é o momento pra eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô contando essa história, mas não é pra você pegar isso aqui como inspiração não, vender todos os seus flashs e fazer o que eu tô falando. Cada um tem uma demanda, sua demanda não vai ser igual a minha, ok? É bom que isso fique entendido. E como eu começo a me profissionalizar mais nessa parte do YouTube, eu precisava de luzes melhores. Eu tentei improvisar de tudo quanto é jeito, comprando luz barata, vocês lembram disso, vocês acompanharam tudo isso. Só que cara, a qualidade não vinha, porque não adianta você ter uma câmera boa, uma lente boa, você tá usando luzes de péssima qualidade. Então eu me deparei com uma seguinte situação, eu tinha ali ó, naquela bancada lá atrás, um monte de flash top incrível. E olhava na hora que eu ia gravar o vídeo, que era a minha profissão, que pagava minhas contas, eu não tinha uma luz legal. E eu dei uma sorte muito grande, que o meu canal quando ele surge, depois de alguns anos, lá pra 2017, 2018, começa aquele boom dos LEDs. Os LEDs começam a entrar no mercado brasileiro, vindo da China, vários LEDs. E as empresas começam a me procurar, não só, mas pra fazer review de flash. E também fazer o review dos LEDs. Inclusive, eu tô testando esse aqui ó, que é um LED muito louco, da GVM. Bonitão, né? Logo vai ter um review do canal. É o LED atual, o LED mais forte aqui da minha garagenzinha. E aí, meus amigos, quando eu pego esses LEDs, eu começo a utilizar eles, melhora completamente a qualidade do meu vídeo, né? 100%. Porque agora eu tinha uma ferramenta muito mais precisa. E eu passo a introduzir os LEDs também nos meus ensaios, misturando junto com flash. Principalmente o S60, pra dar aqui um lance especial e tal. Só que os anos foram passando, e as empresas foram mandando cada vez mais LEDs. E de repente, gente, eu me deparei com um monte de LED lá na bancada, e um monte de flash também. Só que como eu diminuí muito os ensaios, eu nem tava mais usando aqueles flashes. E quando eu fazia ensaio, eu já tava colocando os LEDs. Porque a minha garagem não é muito grande. Então, assim, pros modificadores que eu tenho, eles dão conta. E aí, uniu duas coisas. Primeiro, que o LED tava sendo muito mais útil para o meu canal. Pra minha produção de conteúdo. Segundo, que todos os ensaios já estavam sendo realizados com os LEDs. Então, eu já nem ligava mais os flashes. E terceiro, cara, você deixar um monte de flash bom, parado ali, é um desperdício, né, meus amigos. E aí, eu olhei pra eles, eles olharam pra mim assim, e eu falei, mano, eu vou vender vocês, cara. E morreu. Deve ter aquela crise de ansiedade. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Vou vender meus flashes? Eu? Vou vender os flashes, José? O José falou, pô, vende, cara, você não tá usando. Fui vendendo um, não fui sentindo falta. Eu não vendi tudo de uma vez. Vendi um aqui, vendi outro ali. Aí, vendi outro aqui, vendi outro ali. Quando eu fui ver, cara, eu já não tinha mais flash. E pasmem, não tinha mais necessidade nenhuma de ter flash. Como eu falei, eu já tava repleto de LEDs fantásticos. Vocês perceberam uma coisa? Os LEDs, eles conseguiram, no meu caso, substituir perfeitamente. Porque eu continuava tendo a mesma linguagem que eu tinha usando os flashes, mas agora, num equipamento onde eu consigo fazer foto e vídeo. Com o flash, por melhor que ele seja, eu só faço foto. Esquece, vídeo não dá. Ah, aqui, eu fiz uma pausa aqui pra pegar um cafezinho, ó. Nem lembro mais onde eu parei. Ah, é, eu ia falar vantagens de cada sistema, né? Então, vamos lá. Deixa eu começar com as vantagens do flash. E você deixa nos comentários aí se eu esqueci de alguma coisa, se você sabe de alguma coisa. Ó, tem essa vantagem também, tio Ronaldo. Ó, acho que isso, isso é uma vantagem, blá, 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 blá. Você contribuiu nos comentários, tá? Então, assim, o flash, ele tem uma entrega de potência muito mais interessante do que o LED, né? Obviamente, estamos falando de fotografia, né, meus amigos? Você consegue ter um custo-benefício em relação à potência maior com o flash do que com o LED, né? Com um speedlight, você já tem uma potência interessante e você já consegue brincar com alguns diafragmas, obviamente, colocando todas as variáveis de distância, de tamanho de modificador, mas ainda assim ele tem uma potência interessante. E isso daí vai possibilitar você fazer, né, um ensaio inteiro em f11, em f8, né? Também variando de acordo com a potência do flash. Mas eu acho que o custo-benefício por potência do flash é melhor. O modo HSS, primeira, segunda cortina, que são modos que trazem uma criatividade muito grande. Então, por exemplo, você consegue fotografar no sol de meio-dia e subspor aquele sol. Isso é muito interessante, usando o HSS. Eu já fiz foto assim e eu gosto bastante. Trabalhar com velocidades mais altas. O flash, como ele congela o assunto, principalmente se você estiver em um ambiente que nem esse de luz controlada, onde se eu desligar tudo, isso aqui é um breu, esse lance de você poder congelar o objeto e brincar com primeira e segunda cortina, isso traz algumas fotos bem criativas. Algo que eu acho bem interessante. Eu já fiz muita coisa, tem vídeo aqui no canal sobre a primeira e segunda cortina. Dá uma olhada aí, que são vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vai desbloquear um lance criativo em você. E unindo, né, a velocidade que você consegue alcançar com o flash junto com o ambiente de luz controlada, você consegue fazer aquelas fotos de alta velocidade, né? Imagina que você vai fazer um splash e aí todas aquelas gotinhas vão ficar congeladas. Fazer isso com o LED é praticamente impossível. Outra coisa também é que se você não tem um ambiente que nem esse de luz controlada, mesmo que você tenha um ambiente com entrada de luz, né, o flash ele é tão potente que você consegue subspor tudo aquilo. Você consegue, de fato, claro, dependendo da hora do dia, dependendo da entrada de luz, mas você consegue mexer com isso daí melhor do que você conseguiria fazer com o LED. E se você lembrar mais alguma aí, deixa aí nos comentários, tá? Agora eu vou falar das vantagens que eu vejo no LED. Bom, primeiro eu queria começar com a primeira vantagem que, pra mim, é o que fez, eu vim pro LED, que é o lance de eu conseguir fazer foto e também fazer vídeo. Pra mim basta. Eu poderia desligar o vídeo e falar, não, é por esse motivo, acabou, desligo e tá concluído o vídeo. Mas calma que eu vou dar alguns argumentos, é óbvio, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante é o lance do RGB. Você ter as cores ali na sua cara, as cores já estão sendo mostradas pra você. Eu não preciso disparar, olhar pra ver como é que vai ficar. Eu tô ligado que os flashes têm a luz de modelagem, mas quando você tá trabalhando com cor, ainda não é tão interessante assim. Um LED, que nem esse daqui, ó, que tá fazendo essa cor aqui, eu já sei exatamente a cor, eu sei o número da cor, eu posso controlar isso de uma maneira muito mais minuciosa. Isso aí é bem interessante na minha visão. O LED, ele tem essa capacidade. Como ele não vai disparar nada, você já tá vendo aquilo que ele entrega, você consegue ver perfeitamente como é que vai ficar. No flash, ainda não é assim. Tem a luz de modelagem, eu sei, mas perfeitamente é só depois que você dispara. E agora uma vantagem que eu acho que os dois lados têm, que são equipamentos compactos, né? Você tem desde o equipamento grandão, como o equipamento compacto, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um LED super simples que eu uso ali no fundo dos vídeos, né? Ó, aqui ele tá no Kelvin de 2,700 e eu posso ir alterando ele até ele ficar brancão, tá vendo? Isso, o flash também tem, né? Você tem os speedlights que são flashes compactos que você consegue colocar em qualquer lugar. O LED também, né? Você tem vários modelos de LED aqui que são pequenininhos, dá pra você colocar na mochila, fazer foto na rua, fazer foto, fazer vídeo, você consegue fazer com isso, né? Claro, os LEDs não vão ter uma super potência, né? Porque são pequenininhos. Eu já tive um de 100 watts, que eu achava bem interessante. Mas como eu falei pra vocês, como eu usava pouco pra ir pra rua e tal, eu acabei vendendo porque não tinha necessidade. Fiquei só com esses aqui fraquinhos que é só pra eu colocar no fundo do vídeo, é o suficiente pra mim. E agora uma vantagem que eu acho fantástica do LED é reprodução de cor. E aí eu falo de um bom LED. Não tô falando daquele LED baratinho que você comprou só pra testar. Esse daí não, esse daí provavelmente vai ser meio ruim. Mas LED desses níveis aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, a reprodução de cor dele é um absurdo. É a melhor reprodução de cor que eu já vi em um equipamento de iluminação, né? Todos os flashes que eu peguei, eles sempre tendem pro caminho mais frio, um pouquinho mais azulado. Você pode compensar, claro que você pode, mas no LED você simplesmente não precisa. Bom, já pegando esse gancho das cores, uma outra vantagem que eu acho muito legal no LED é o fato que a maioria dos LEDs hoje, eles são bicolors. Então dispensa qualquer tipo de uso de gel. Por exemplo, você já seta direto na luz. E é muito preciso isso se você estiver usando LED de boa qualidade. Esse daqui, ó, é um RGB e bicolor. Então ele é um RGB WW. Além de eu conseguir fazer qualquer tipo de cor, ó, deixa eu mexer aqui pra você ver, ó. Ó, eu vou alterando, ó, a cor lá, ó. Tá vendo, né? E é muito preciso, é muito preciso mesmo. E além de eu conseguir fazer isso, eu consigo também ter a função aqui, ó. Deixa eu mostrar, né? Melhor eu mostrar. Agora ele tá em 5 em 500, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó, 5 em 500, tá vendo? Luz branca, luz do meio-dia, 7 em 500 e agora mudei pra 2 em 500, né? Então isso aqui é fantástico, cara. Eu nunca mais tive que usar, por exemplo, o celofane que eu usava antes. Vocês lembram, né? Nunca mais precisei disso. E se você souber de mais alguma vantagem aí, você deixa nos comentários aí também, porque eu não vou ficar lembrando de tudo aqui. Eu tô fazendo esse vídeo bem improvisado, tá? Bom, mas qual que seria o cenário ideal, Tio Ronaldo? Porque você ter tudo isso é muito caro, né? Eu concordo com você. Mas hoje, eu já disse pra vocês, não basta mais ser só fazer foto. Você tem que fazer vídeo também. Eu acho que as coisas estão ficando unidas. No entanto que você pega as câmeras, função de fotografia não evolui mais. Já disse isso mil vezes aqui no canal. A função de fotografia, as câmeras fotográficas já são boas há pelo menos 10 anos. Câmera digital. A função de vídeo, sim, que vem toda hora evoluindo. Agora toda câmera tem log, agora toda câmera faz isso. É o 4K, é o não sei o quê, é o 120 FPS, é o 8K. Essa câmera que faz 8K, meus amigos. Então assim, a função de vídeo que vem evoluindo. As próprias redes querem vídeos, não querem mais fotografias. Então se você é somente um fotógrafo, não tem nenhum ledzinho, já começa a se preparar. Porque com certeza, em algum momento você vai precisar. E eu já aconselho pra vocês, compra algo de qualidade. Porque se você comprar alguma coisa assim de péssima qualidade, aquele led que manda luz verde ou toda magenta. Você vai gastar dinheiro duas vezes. É, infelizmente. Bom, mas é isso, meus amigos. Eu espero futuramente ter mais alguns flashes aqui. Eu quero voltar a fazer foto com flash, quero trazer review de flash pra vocês. Mas se eu comprar com meu dinheiro, eu não tenho necessidade nesse momento. Se alguma empresa quiser mandar pra fazer review, vai ser sensacional. Porque pra mim, luz é vida, não importa se é flash ou se é led. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha. Comenta nesse vídeo aqui, diz o que você achou, o que você quer fazer. Pra gente ter uma conversa legal aí embaixo. Certo? Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e fui!